Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste com o Ministério de Defesa, a Rukatã, Médico Militar na Inhat, vai continuar o estudo especialidade em Cuba. Médico Militar na Inhat, Nema Canessa, Tenente Anacleto Soares, Seifote, área especialista ortopódico, Tenente Ernesto da Silva e a cirurgia geral, Tenente Anabela da Cruz, área radiologia, no Tenente João da Costa, especialista e área anestesia. Seifestado, maior general Força Armada, Tenente-General Falo Ratlaik, é discurso que os oficiais militares hiracne, a tu estuda rodíac, durante Tinanhat, né fila mais servir instituição no povo. Tenente-General Falo Ratlaik argumenta, militar né berreta a oportunidade de estuda e renação selo, mas bem, fila mais servir e falem instituição selo, mas comando sei logo o processo contra a Nia. Médico Militar na Inhat, Nema Canessa, Tenente Anacleto Soares, Médico Militar na Inhat, Nema Canessa, Tenente Anacleto Soares, Médico Militar na Inhat, Nema Canessa, Tenente Anacleto Soares, Médico Militar na Inhat, Nema Canessa, Tenente Anacleto Soares, Médico Militar na Inhat, Nema Canessa, Tenente Anacleto Soares, Médico Militar na Inhat, Nema Canessa, Tenente Anacleto Soares, Servidade militar exclusivamente, mas veja se é a população roma, na igreja, se é Tama, que não é, e tem a sua rejeição. O hospital é como deve ser de preparação. Dedeu um médico militar, esteja destaca e a clínica militar que não está em Sanulo, não está em Ida. Esteja antes, esteja na cidade, a especialidade, esteja na São Cuba. Juvenal da Silva, RTTL. Oi, telespectadores, já trouxe uma informação atualizada ou factuais, que você está se inscreva. Você pode botar uma notificação, ou fazer um comentário, para que você tenha gostado.